Rosalito De Jesus, se a gente quer dizer que a Maculada Pinto informa, segundo a dois anos a concorrência de Fulano, mais um menos horas de saída de la Black County, a membro de polícia na rua Macbafotisira e a cirana de Relafatim, que agora a gente quer pedir para o Comando Penitente e Município de Liniang, e que está o processo de identificação. Rosalito, se a gente quer dizer que o processo de identificação está o mais 12 horas de idade, no Rosalito Honiakaben se lhe atu o processo de identificação. Ia o processo de identificação, a polícia investiga Rosalito Honiakaben com a Bapinor Duni-Oang Atucelukos Calai no ajuda a ser a NBMA-Fone Roosan Montante Hira. A polícia investiga Rosalito Honiakaben e a polícia investiga Rosalito Honiakaben e a polícia investiga Rosalito Honiakaben a polícia do banco lệ do banco lệ do banco lente e a polícia morte do banco lente Não é isso. Se a pessoa é normal, quando a pessoa no princípio de se envelop no privilégio, ela também não é deaccordo. Assim que se a pessoa que não te amar, você não mora com a pessoa, mas não mora com o outro. Isso é um problema que eu forneçava esse filho de família. Isso é um problema que eu forneçava. Polícia Nacional Científica e Investigação Criminal, o que é o processo de identificação, baseia no artigo Ratmulhu Resentoulo, Código de Processo Penal, Polícia Bolo Casal, que é o que é o suspeito, mas o que é o processo de identificação. Polícia Foti Rosalito Rony Caben, o que é o processo de identificação, desconfia a orientação do presidente do Parlamento Nacional, Tamba, presidente do Parlamento Nacional RASIC, La Fiar Katak, da Daune, povo Timor-Leste, enfrenta a situação Hamlaha. Lucrecia Bakung, Zonico Pinto, GEMEN